Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? É com alegria que nós estamos juntos de novo servindo e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Na última lição, nós trabalhamos com brilha a luz na França, parte 1. E agora nós vamos trabalhar com brilha a luz na França, parte 2, em razão de todo o aspecto fundamental que ali se desenvolveu e que servirá para nós de forma profunda, para que possamos entender os erros cometidos por nossos irmãos ali e não cometê-los. Muito bem, então nós vamos aos nossos slides, deixa eu entrar aqui nos slides e, louvado seja o nome do Senhor, vamos à nossa lição, tá bom? Vamos à nossa lição, cadê a nossa lição? Parece que eu errei aqui, coisa simples. Sim, é lógico que eu errei, eu quero compartilhar e não é para compartilhar. É, então somente para abrir aqui, tá? Muito bem, depois dessa rápida surra, né? Introdutória do pequeno equipamento no seu querido professor, vamos vamos continuando a vida. Bem, brilha a luz na França, parte 2. E nós vimos na última lição, e aí você começa recordando rapidamente a última lição, o primeiro período dos quatro períodos que cercam a França. No tocante é esse momento em que a luz de Deus começa a brilhar naquele país. É óbvio que o senhor atuou de forma muito grande, em primeiro lugar aqui na Alemanha, e com esse grande general chamado Martim Lutero, alcançamos a parte principalmente norte da Alemanha, alcançamos essa parte aqui de cima, a querida Dinamarca, que tinha um rei muito importante e que exercia influência em toda a nossa querida Escandinávia, que é essa parte de cima. O evangelho assim alcançou também Escandinávia, que é Noruega, Finlândia e Suécia, chegando a longínqua, olha lá, a longínqua Islândia. Agora, ao mesmo tempo que Deus usava Lutero para essa grande reforma na Alemanha, Deus usava também, ao mesmo tempo, Zwingol para a reforma que nós tivemos aqui na Suíça. Zwingol foi usado na parte alemã, e aí quando esses dois homens quase faleceram, que a reforma podia sofrer terríveis retrocessos, Deus levanta mais um grande general chamado João Calvino, e João Calvino trabalhou em toda a Suíça na parte francesa. Agora, olha que interessante, é lógico que tivemos, nesta época, um homem de Deus chamado Menon Simons, porque um movimento dentro da reforma chamado Anabatista, aqueles que batizavam novamente, não foi muito bem recebido, nem pelos reformadores, nem pelos católicos, e o que aconteceu com esses homens, eles vieram aqui, está vendo a parte vermelha, eles vieram parar nos Países Baixos, que hoje nós chamamos de Holanda, e graças a Menon Simons, nós tivemos aqui nos Países Baixos, a questão fundamental da reforma atingindo assim Menon Simons, foi esse homem absolutamente de Deus, que cuidou de absolutamente todo esse povo, que estava terrivelmente perseguido por lutar para que a reforma andasse um pouco mais rápida, né? Agora, ninguém se ouvir de que Deus estava atingindo muitos povos ao mesmo tempo, na época da reforma. Veja, ao mesmo tempo que se trabalha na Alemanha, se trabalha na Suíça. Ao mesmo tempo que se trabalha na Alemanha e na Suíça, Deus já tinha trabalhado muito antes no coração da gente, na Inglaterra com Wycliffe, na Boêmia ou República Tcheca com John Rousseau, e em toda a parte sul da França e norte da Itália, com os queridos irmãos Valdenses, né? Valdenses. Então, se você parar e pensar, nós que estamos agora olhando para a França, né? E vendo a França ser atingida pela graça de Deus, você e eu estudamos na aula passada, aí você vai ensinando para o aluno, né? Que em 1512, este extraordinário homem, Jacques Lefrive, ele simplesmente foi usado por Deus para lançar as bases da reforma protestante dentro da França. Agora, olha que interessante, em 1512, Lutero nem tinha fixado as 95 teses no castelo de Wittenberg, pois ele fez isso em 1517. Jacques Lefrive já falava, não com o nome Cinco Solas, mas já pregava sobre os Cinco Solas, Sola Escritura, Sola Graça, Sola Fide, Sola Ideoglória e Solos Cristos, já pregava e já ensinava sobre tudo isso na extraordinária e grande Universidade de Paris, no departamento de Filosofia, ali da querida Sorbonne. Então, este homem lança os fundamentos, mas ninguém se esqueça que desde antes dele, Pedro Lyon, ou Pedro Valdo, já tinha começado a lançar no solo francês o evangelho por intermédio dos valdenses. E aí, das quatro grandes divisões dos tempos da reforma protestante, a primeira é de 1512 a 1585, onde o solo protestante é enormemente invadido pelo evangelho. Jacques Lefrive foi esse grande homem de Deus e teve ao seu lado gente muito grande, como o bispo da cidade de Meú. Isso é um fato importante, porque no início, na França, quem mais aderiu ao movimento protestante foi o baixo clero, os padres. O alto clero, bispos, arcebispos, não aderiram. Mas Guilherme Bessonet, ele simplesmente, meu amado irmão, ele aderiu e tornou Meú um local de proteção muito grande para a reforma protestante. Muito grande para a reforma protestante. Agora nós temos que entender um fato que é extremamente fundamental. Que fato é esse que é fundamental. Nós temos que compreender que quando você tem do seu lado um homem dessa altura, como o bispo de Meú, fica muito mais fácil de divulgar e divulgar as ideias básicas do evangelho. E aí, divulgando as ideias básicas do evangelho, o evangelho consegue crescer. Então, veja comigo, vou voltar um pouquinho. Aqui está os dois grandes homens que Deus usou no início na França. Pedro Valdo e Jacques Lefrevre. Valdo veio antes, Lefrevre veio depois. E Lefrevre contou com o apoio deste grande homem que foi o bispo de Meú, que não saiu da igreja católica, mas que ficou protegendo os protestantes que para a cidade de Meú iam. Não é verdade? E além dele, obviamente, Jacques Lefrevre teve em suas mãos um dos maiores evangelistas de todo o tempo. Eu estou falando. Muita gente não simplesmente não conhece, não estuda a história desse grande homem. Mas Guilherme Farel, aqui está, e que foi precursor da reforma protestante na Suíça, que brigou com o nosso querido Calvino e fez Calvino ficar em Genebra e dali o evangelho andar por todo canto. Esse homem, ele é o que nós podemos chamar de o furacão, né? Ele foi um grande homem, um grande evangelista. Eu creio que, para comparar, para você entender quem foi esse homem, esse homem foi o Billy Graham de 1500. Ele foi o Billy Graham. Esse homem ganhou vários cantões suíços, como Genebra, como Nechantel, como Lausanne, Agné, Monterier, né? Esse homem foi fantástico. Então, Lefrevre tinha em sua mão dois grandes soldados. Assim como o apóstolo Paulo tinha em suas mãos, de um lado, Tito e do outro lado, Timóteo, ele teve esses dois grandes soldados. E Lefrevre era um homem inteligentíssimo que influenciou os dois futuros generais da reforma. Influenciou Lutero, como vimos na aula passada. Influenciou Calvino, que leram muito, entenderam muito, tiveram muito discernimento por intermédio de Lefrevre. E nós, obviamente, podemos ver, então, que nesse primeiro período, como características fundamentais, você tem um forte evangelismo no mundo francês, você tem a pregação da supremacia da Escritura, e quando você prega a supremacia da Escritura, a consequência é Solos Cristos, Solas Graças, Solas Fides, Solas Ideoglórias, e o arrepio e o repúdio completo ao mundo de sacramentos. Então, o solo da França começou a ser abalado. O único problema que se tinha é que estes grandes homens, exceto Farel, os outros dois grandes homens, não quiseram sair e romper com a Igreja Católica. Queriam transformar a Igreja Católica. E aí, o que acontece? Na medida que você não sai da Igreja Católica, e a Igreja Católica tem, por Paris, uma preocupação muito grande, e na medida que você tem um problema mais sério ainda, que é exatamente a pressão que sofrem os grandes reis franceses nesse período de templo dos papas, porque você não pode se esquecer que, nessa época, decretar o interdito é deixar a sua cidade sem segurança espiritual nenhuma. Se o papa decretasse o interdito, todos os padres saíam, todos os religiosos saíam, não tinham sacramento, e, nessa época, se acreditava, sem sacramento, sem salvação, então, os reis estavam na mão dos papas. E quem governava, nessa época, para a sorte do protestantismo, era esse homem aqui, Francisco I, que, como vimos na aula passada, tinha uma política terrível de interesses. Como assim? Ora, ele beijava os protestantes, ora, ele beijava os católicos. Quando ele queria alguma coisa de reis protestantes alemães, ele nos abraçava. Quando ele queria o afago do papa, aí ele perseguia. Então, foi uma época de, também, grandes perseguições. Ele nos suportou? Suportou. Mas foi uma época de grande perseguição. Tanto é que, nesse momento histórico aqui, porque ele fica no poder 32 anos, de 1515 a 1547, nesse momento histórico, muitos franceses saem da França. Inclusive, em 1533, quem sai da França fugindo de Paris? Ninguém mais, ninguém menos que Calvino. E vai se estabelecer na Suíça. Aí, passa uma noite em Genebra, Farel o confronta e ele fica em Genebra. E a história do protestantismo é modificada. Agora, nesse primeiro período, então, o solo francês recebe a palavra de Deus. E o progresso vem no segundo período. O segundo período é de 1536, porque nós fomos até 1536, então, ainda reinava Francisco, até 1562, que é quando começam as guerras de religião. Meu amado irmão, vamos juntos. Calvino sai da França, é isso que acabamos de ver. E Calvino saindo da França, se estabelece aqui do lado, tá vendo aí do lado da França? Não tem Itália. Em cima da Itália está a Suíça. E a Suíça, naquela pontinha, bem pontinha ali, ali nós temos Genebra. E de Genebra, por intermédio de Calvino, saem o quê? Saem alunos a anunciar o Evangelho. E o Evangelho alcança toda a França. É porque estamos estudando a reforma protestante na França. Mas eu preciso que você compreenda algo que não é difícil compreender. Calvino era missionário. Ele chegou a enviar pastores até para o Brasil. Até para o Brasil. Mas ele prepara esse povo na Academia de Genebra. E veja o tanto que a gente se espalhou. A gente, nós os protestantes, que éramos chamados de Ogenotes. Era um termo pejorativo, né? Eram chamados de Ogenotes nessa época na França. Olha o tanto que nós avançamos. A parte sul aqui tinha um número muito elevado de Ogenotes. Calvino, até por influência, até porque Genebra está muito perto daqui. Calvino, ele consegue divulgar o Evangelho de forma muito forte aqui. Então, nós estamos de 1536 a 1652. Aqui está uma foto da Academia de Genebra, que no futuro viria a ser a Universidade de Genebra. E a primeira providência de Calvino, além de enviar muitos e muitos e muitos evangelistas para este lado do mundo, para a França. Calvino publica o seu grande livro teológico, As Institutas. E a primeira vez que ele publicou, ele estava com vontade, ele desejava fazer uma defesa pessoal do Evangelho. Uma defesa pessoal do Evangelho. Então, é por isso que, como na França estava reinando Francisco, uma das primeiras cópias das Institutas foi enviada a Francisco, para defender o Evangelho. Agora, é lógico que, quando Calvino envia mais de 90 pastores para a França, ocorre na França algo interessante. O baixo clero, em sua quase maioria, aceitou o Senhor. O baixo clero são os padres, o alto clero nunca vai aceitar, ia perder o gostinho das coisas. O alto clero são os bispos e arcebispos. Salvo o arcebispo de Meô, os outros não aceitaram. Mas, por intermédio desse trabalho de evangelismo, 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 profissionais liberais aceitaram o Senhor, entre eles advogados, e principalmente os comerciantes, os artesãos, quem detinha realmente o dinheiro na região, e ainda militares, oficiais, aceitaram a Jesus Cristo e a Reforma Protestante. Destaque para o Almirante Coligny. O Almirante Coligny, um dos grandes homens protestantes nesta época. Agora, faltava a nobreza ser atingida. E aqui é muito engraçado. Se lembra do rei que governava a França? O tal do Francisco I, que ora nos beijava e ora nos batia. Quando ele queria alguma coisa com os protestantes alemães, nos beijava. Quando ele queria alguma coisa com o Papa, nos batia. Olha que interessante. Esse rei tinha uma irmã, por nome Joana. E Joana era protestante. Não protestante aberta, mas era protestante. E ela, ela, Joana, casou-se com o duque de Navarra. E lá em Borbom veio a existir a dinastia Borbom, que são os nobres de Navarra. E daqui é que vem toda a base política para os protestantes. Então, graças a Deus, o protestantismo e a palavra de Deus alcançou os nobres. Se o rei era muito devoto, era malandro, político, esperto, uma raposa. Jesus sabe o que diz, uma raposa. Então, é óbvio que dentro da casa dele, o Senhor salva a irmã dele. Agora, vamos juntos. Veja que, então, o Evangelho progride nesse segundo momento. E mesmo com perseguições por parte do rei Francisco I, quando o Papa apertava. E aí, o guenotes começam a morrer. Muito bem. E as características desse segundo período são interessantes, porque nós estamos de 1536 a 1562. As características são, em 1540, devido a todo o trabalho de Calvino, se organizam, se organizam na França as primeiras igrejas reformadas. Ou seja, as primeiras igrejas calvinistas. Se organizam, mesmo que de forma escondida, mesmo que em locais escondidos, mas se organizam. E aqui, um dos fatos que poderia muito nos prejudicar, nos ajudou bastante. Francisco I I morre. Então, vamos botar Francisco I aqui morrendo. Então, Francisco I I morre, que ele morre em 1500 e... 1400... Espera aí, só um pouquinho. Eu não posso esquecer isso, não. É 1000... Estava lá. Vou voltar só um pouquinho, meu irmão. É um segundo. Só para pegar a data da morte dessa peça rara, aqui. 1547. 1547. Glória a Deus. Então, Francisco, ele acaba morrendo em 1547. E... Poxa, mas eu não precisava voltar. Estava aqui em cima, que foi a data que Henrique II assumiu o trono. Oh, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Já não erro da próxima vez. Bom que você também não erra ao apresentar o slide. A primeira data aqui, ó. 1547. É da morte do rei que está saindo. O rei que está entrando. sempre tem um nome. Henrique vai ter outros nomes. E ele vive até 1559. Então, não precisa, né? Henrique II, ó. Está aqui. O pai dele morreu. E... O pai dele, Francisco, foi para o caixão. Quem assume? Rei morto. Rei posto. Aqui está Henrique II. Ok? E Henrique II, ele fica 12 anos no poder. E ele tem como querida esposa a senhora Catarina. de Médici. Catarina de Médici. Tá bom? E... Eu preciso que você compreenda o seguinte. Aqui entra duas figuras centrais nessa história. Henrique II, que é o bonitão aqui do lado, que casa com Catarina, ele simplesmente odiava, detestava o guenotes. Então, ele detestava os protestantes franceses. Os guenotes. E ele casa com uma mulher que é simplesmente da família dos Médicis. Você sabe quem são os Médicis? São, nessa época, dois grandes papas. O Leão X, que excomungou o Lutero, era da família dos Médicis. Aí, depois de Leão X, veio Adriano VI, quando ele morreu, que é Leão X, morre. Aí, assume o Papa Adriano VI, fica só um ano no papado, morre. E aí, assume outro Médicis. Outro Médicis. O primo do Leão X, o que era conselheiro de Leão X. E outro Médicis assume, e aí você tem a presença do Papa, o nome dele, Papa, não é Gregório VII, Clemente VII. Clemente VII. Então, assume o querido Papa Clemente VII, que é simplesmente tio da Catarina de Médicis. Tio da Catarina de Médicis. Então, raciocine comigo. Se é tio da Catarina de Médicis, o que eles fizeram? Eles conseguiram, porque o casamento do Henrique II com a Catarina de Médicis, foi exatamente nesse período de Clemente VII. De Clemente VII. Então, eles conseguiram, finalmente, alguém muito interessante para colocar na França. Porque o bonitão do Francisco I não ouvia muito os padres. Ele não ouvia muito os padres, os papas. Aí, o que acontece? O filho de Henrique vai para o poder, que é esse senhor, o filho de Henrique, não. O filho de Francisco vai para o poder, que é Henrique II. E esse senhor, que já odeia, detesta, abomina protestantes franceses, se casa com uma mulher que é simplesmente sobrinha do Papa da época, Clemente VII, que é também da família Médici, e que, obviamente, vai prepará-la para, o máximo possível, arrebentar protestantes. E esse Clemente VII é, simplesmente, primo de quem? Primo de Leão X, que foi quem excomungou Lutero, que também era um Médici. Que também era um Médici. Agora, vamos juntos. Então, junte os dois. Junte aqui. Então, a fome com a vontade de comer. Você vai juntar Henrique II com Catarina de Médici. Vai dar o que para os protestantes nessa época histórica na França? Fogueira. Raciocina. Vai dar fogueira, vai dar morte, vai dar a perseguição uma atrás da outra. Mas, aqui, louvado seja o nome do Senhor, talvez Tertuliano tivesse sido lembrado de novo. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E olha que interessante. Com toda dificuldade, com toda dificuldade, em 1555, se organiza, em plena Paris, a primeira igreja reformada. Escondida e tal, mas se organiza, se organiza com pastores, presbíteros, diáconos, com ordem, com visita, com santa ceia, com tudo. Absolutamente tudo e perseguida. Olha que fantástico. Em 1559, aí veio o primeiro sínodo de igrejas reformadas. Pastor, como é que tinha igreja reformada na França nessa época? Olha, não me pergunte. Eu sei que Deus, Deus é maior que todas as coisas. E teve o primeiro sínodo em Paris, ou seja, é o que a gente chama na nossa igreja de convenção. Tá bom? Eles chamavam na época de sinodô. Então, teve em Paris, em 1559, apesar de toda a perseguição, a primeira convenção. E eles firmaram uma confissão de fé e de disciplina. E nesse momento, nenhum, nenhum protestante tinha mais esperança de que a igreja católica romana fosse reformada e romperam com o catolicismo e criaram literalmente, literalmente, uma igreja paralela que crescia de forma absurda na França. Incrível isso, irmãos. Agora, vamos lá. Nesse momento, morre quem? Nesse momento, morre o filho de Francisco I, porque olha pra cá. Passa a reinar na França, Francisco II. E quem é Francisco II? Bem, vamos lá. Henrique II, que ficou no lugar do seu pai, Francisco I. ele morre, agora não vou errar, né? Ele morre em 1559. Em 1559 ele morre e ele é simplesmente sucedido por seu filho, chamado Francisco II, em homenagem ao avô, o Francisco I. Então, Francisco II, filho de Henrique e neto de Francisco I. Francisco II, quando chega ao poder, é isso que eu preciso que você entenda. Aqui embaixo dele está o ano de nascimento, 1544. Então, se você diminuir 1559 de 1544, 9 menos 4, 5, 5 menos 4, 1. O menino tem 15 anos. O menino não consegue decidir absolutamente nada. Você se lembra com quem Henrique II casou? Pois é. Essa foi a linda mulher. Catarina de Médici, que agora está de preto porque o marido morreu. É ela que governa a França. É ela que dita as regras pra França. E, pastor, isso foi positivo? Olha, quando Henrique morreu, nós tínhamos sido caçados. Agora, nós vamos passar a ser caçados e devorados vivos, porque essa mulher nos odeia. Essa mulher nos odeia. O filho dela, então, Francisco II, esse aqui da foto, Francisco II, ele vive só um ano, vive só até os 16 anos e ele morre. E o que que acontece? Se ele morre, o irmão mais novo dele vai ter que assumir o trono. Se ele, ao assumir o trono, tinha 15 anos, quantos anos tinha o irmão dele ao assumir o trono? Vamos juntos. Então, assume agora o trono Carlos IX. Carlos IX assume em 1560, porque em 1560, o filhinho de 16 anos morre, que é Francisco II, e o segundo filho de Catarina de Média se assuma. E se ele nasceu em 1550, está vendo aqui embaixo, Carlos IX, e ele alcança o poder em 1560, então esse guri tem exatamente 10 anos quando chega no poder. Ele fica no poder por 14 anos, porque ele vive até 1574, mas ele tem 10 anos. Ele nasceu em 1550, ele tem 10 anos. Quem é que dita tudo na França? Toma todas as decisões na França e vai fazer picadinho da gente. Catarina de Médici. Agora, em 1574, esse homem aqui morre, né? Em 1574, ele morre. Mas, durante o reinado desse menino de 10 anos, a mãe dele conseguiu ser o ser mais destrutivo da face da Terra. Porque, lembre-se, ele quando chega no poder, ele tem 10 anos. 10 anos. Ele fica 14 anos no poder. Então, ele vai morrer com 24 anos. Agora, raciocine comigo. De 10 até 24 anos, na verdade, de 10 até 20 anos, a mãe dita as normas. Quando ele chega aos 20 anos, ele nomeia como sua grande conselheira de governo à mãe. Gente, a gente nunca sofreu tanto. Também nunca cresceu tanto o evangelho na França, mas a gente nunca sofreu tanto. Olha que interessante. O que essa mulher vai fazer conosco? Assustada, porque, em 1561, a França já tinha 600 igrejas reformadas. Ou seja, o fogo do evangelho já tinha tomado a França. Essa mulher, absolutamente assustada, ela nos chama para a cidade de Poissy, e lá ela tenta fazer um acordo com a gente, sentar, conversar, fazer um acordo, mas esse acordo terminou fracassado. Fracassado. Porque ela estava com medo do crescimento dos protestantes. Ia fazer algum acordo, com certeza péssimo para nós, e terminou fracassado. E aí, o que aconteceu? Ela, como estava governando tudo, porque o filho, coitado, era a marionete na mão dela, ela baixou o édito de Saint-Germain, autorizando, finalmente, os nossos contos em locais públicos. Só que era assim. É dar com a mão e tirar com a outra. Porque nos deixava ter contos em locais públicos, mas era assim. Nada de culto nas capitais, nada de culto nas localidades mais importantes, culto sempre em locais mais afastados, mais na roça, para dificultar o máximo possível para a gente. Porque se fôssemos pego, tendo cultos em locais que não estavam nesse tratado, aí a gente podia morrer. Olha que interessante. Que mulher bondosa, né? Que mulher bondosa. Agora vamos lá. Aqui uma foto do coloco de Poissy. que não deu certo, né? E o édito de Saint-Germain. Aqui até foi colocado de forma direta, que foi dado a nós em razão de Catarina de Médici, e dizia o seguinte, ó, os Uquenotes, nós os protestantes, passavam a ser autorizados a ter em sua posse quatro praças, centros militares com exército de munição. Então, passamos a ter pelo menos, ter defesa armada. O culto calvinista, que era o culto da igreja reformada na época, era somente autorizado em zonas rurais. E, obviamente, ainda tinha que ter a aprovação da coroa francesa, você tinha que fazer o culto num local ruim, com a aprovação da coroa francesa. Não é uma coisa linda um edito desse, mas já foi uma conquista. Porque ela não queria que a gente tivesse culto em locais grandes, porque o evangelho estava crescendo muito rápido. Então, tendo cultos em locais afastados e rurais, talvez o evangelho não crescesse. Daí, era proibida a realização em cidades grandes, principalmente Paris, e é óbvio que isso provoca duas grandes reações. Primeiro, a reação dos huguenotes dizendo, olha, estão tentando sacanear a gente, estão tentando machucar a gente, estão tentando evitar o nosso progresso. E, ao mesmo tempo, provocou o ódio dos católicos. Porque os católicos não queriam deixar a gente fazer era nada. Eles queriam simplesmente acabar com tudo. E aí, em 1562, esse edito que era pra trazer uma certa tolerância entre católicos e protestantes que já não estavam mais se cheirando, o que acontece? Traz pra gente ódio, protestante odiando católico, católico odiando protestante, e, inevitavelmente, a França vai entrar em guerras religiosas. É lógico que todo o edito tinha que ser submetido ao parlamento e o parlamento francês fez o quê? Negou o edito. Simplesmente disse, não vou ratificar o edito, não vou ratificar. Agora, como Catarina de Médici é quem mandava, porque o filho dela era nada na mão dela, Catarina impôs o edito e, impondo o edito, pelo menos os franceses, agora católicos, tiveram que aguentar a gente pelo menos, pelo menos, pelo menos, ali na querida França, num culto simples em local que não era pra se expandir. Pois é, irmãos, até realizando o culto, na zona rural, nós crescemos, crescemos, crescemos. E aí, ocorreu um fato horrível. Não era só Catarina de Médici que nos odiava. Nos odiava também e ela estava no comando da França porque seu filho de 15 anos tinha morrido. o segundo filho que assume, assume com 10 anos. Com 10 anos. Então, não sabia nem pra onde ir. É ela que comandava. Então, nos odiava. Mas não queria dizer, mas nos odiava. Um fato horrível aconteceu nesse mesmo ano em que foi assim, janeiro, o parlamento francês, como eu mostrei aqui, não ratificou, não publicou o tratado de São Germão. E em fevereiro, o duque de Guise, que era a família, uma das famílias mais ricas e que nos odiava, só não matou a gente completamente porque os bourbons de Navarra eram protestantes e era uma família tão rica quanto, o duque de Guise, esse homem lindinho aqui, simplesmente ele estava passeando por Borgônia e ele viu que simplesmente os o guenotes estavam tendo culto, não fora da cidade, mas dentro da cidade. O que que ele fez? Ele atacou a gente. 1.200 pessoas estavam nesse culto. Ele matou 70 e feriu mais de 600. Ele simplesmente chegou, isso foi chamado de um massacre de Vassi, e simplesmente ele foi recebido, ele foi recebido de forma maravilhosa, fantástica, triunfante em Paris, como herói nacional. Meu Deus do céu, é lógico que um fato desse já havia muito, muita diferença e muita pancadaria entre católicos e protestantes e isso só foi o pontinho a mais que fez explodir a pólvora e daí começaram com certeza as guerras religiosas 1562 entre protestantes e católicos. Eu coloquei aqui a fonte, achei importante botar a fonte no meio do estudo e no final do estudo e tudo que eu tirei desse estudo é de uma tese de mestrado, porque poucos são os livros que falam muito bem sobre esse assunto, a tese de mestrado está aí, do professor Eduardo dos Santos Rocha, está acessível a todos, lá no site da USP, fantástico, 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 está tudo aí. Agora, olha que interessante, uma foto aqui da igreja e é lógico que eles não é foto, é lógico que é um quadro pintado e aqui o artista resolveu pintar sem a parede. Eles entraram no culto e está vendo que eles estão atirando, está vendo que eles estão matando, estão destruindo, jogando gente lá de cima e arrebentando, foi um massacre, foi um massacre e aí não deu outra. Aí protestantes se levou contra católicos que católicos se levantou contra protestantes. Olha, por gentileza, esse mapa, esse mapa é fundamental. Esse mapa mostra a parte verde, a parte dominada por protestantes. A parte laranja, a parte dominada por o que? Católicos. O pessoal do sul começou a lutar com o pessoal do norte e o pessoal do meio, tadinho, era um pessoal leal ao rei. Se o rei fosse protestante, lutava do lado de protestantes. Se fosse católico, lutava do lado de católicos. Mas a França entrou em terríveis e horríveis guerras civis, uma atrás da outra. Nove guerras civis. E isso eclodiu exatamente no segundo, no reinado do segundo filho de Henrique II, né? E esse pobre segundo filho, tadinho, Carlos IX, ele era uma criança, a mãe é que estava na frente de tudo. E aí a mãe resolveu, olha que mulher bondosa, a mãe resolveu chamar, entregar, uma de suas filhas, o filho ainda estava vivo, Carlos IX, resolveu entregar uma de suas filhas para se casar com um dos grandes referenciais e líderes dos Huguenots para ver se, segundo ela, segundo ela, para ver se a guerra parava. então ela casou sua filha a princesa Margot com o grande Huguenot Henrique III. Henrique III era rei de Navarra, se lembra Navarra, os bourbons de Navarra? Henrique III era rei de Navarra e futuro rei da França, futuro rei da França, Henrique III em 1572. Só que o que na verdade aqui aconteceu? Eu chamo de um casamento sangrento porque aqui foi uma das piores perseguições e massacres que existiu. Aqui nós já estávamos, foi oito grandes guerras sangrentas, aqui nós estávamos já na quinta guerra sangrenta, porque foi em 1572 era a quinta guerra sangrenta. Ela chamou para Paris todos os grandes líderes Huguenots e todos foram para o casamento do Huguenot do protestante com a rainha Margot e isso possibilitaria um dia que um protestante assumisse o reino da França. O reino da França. Bastava não ter mais filhos desta linda mulher aqui, Catarina de Médici, para que Henrique, que agora está casando com a filha, a Margot, a mais velha, pudesse assumir o trono da França. E os protestantes acharam isso uma ideia maravilhosa. inclusive o almirante Colini trabalhou muito para que Henrique aceitasse esse casamento. Pois na noite em que o casamento foi realizado por ordem desses dois aqui, ó, se lembra dele? Esse aqui é o duque de Guise, meu amigo, aquele que fez o massacre de Vassi. E dela, sabe quem é essa? A Megera, Catarina de Médici. Todos os huguenotes na França morreram. Na noite do casamento, depois que o casamento foi feito, quando os dois estavam de lua de mel a católica com o protestante, homens contratados e o exército francês católico entrou de surpresa na casa de todos os huguenotes, principalmente do almirante Coligny e matou a todos. Essa foi a chamada noite de São Bartolomeu. Não é uma mulher maravilhosa? Não é uma mulher maravilhosa, uma dessa? Aqui tem um quadro da noite do dia subsequente, eles entrando, matando, e aqui o relato histórico. Na madrugada de domingo do dia 24, sob o comando do duque de Gizzi, as tropas reais assassinaram o almirante Coligny, que era o segundo grande homem na reforma protestante nessa época, e outros líderes também da reforma protestante, e o que acontece? simplesmente estimulados por milicianos e extremistas, matou todo mundo, matou de forma horrível, mulheres, homens e crianças, huguenotes protestantes. E aí eu paro e penso no seguinte, vou voltar só um pouquinho aqui, o que que esse imbecil aqui fez? Esse aqui que vai aparecer agora, você sabe o que ele fez? ele não fez nada, porque no dia subsequente, esta mulher linda e maravilhosa, que bondosa essa mulher, aqui ó, ela saiu com um casal de pombinhos da lua de mel para mostrar Paris para eles, e Paris estava cheia de huguenotes mortos. E ela olhou para este Henrique e disse assim, olha, a França é católica, você acabou de casar com a minha filha, preserve isso. E você acredita que essa peça rara desse homem simplesmente não reagiu à altura e virou a casaca e ficou do lado dos católicos? É mole? Aqui uma estátua do almirante Gaspar de Coligny morto, né? Morto nessa noite tão sangrenta. Então, olha que interessante, nesse período de muita maldade, de muita má-fé, comandado completamente por essa senhora Catarina de Médici, nós sofremos, tivemos um aumento grande, mas a partir desta noite do massacre de São Bartolomeu, nós tivemos uma queda, queda, queda muito grande, porque os grandes líderes foram mortos, os grandes líderes estando mortos, os representados não tinham gente à altura para continuar com o movimento protestante. Então, olha que interessante, aqui, durante todo esse tempo, nós tivemos o início das guerras religiosas. Aqui, nós tivemos praticamente cinco das oito guerras, e, está vendo aí a quinta, 1574, foi na quarta, foi a noite de São Bartolomeu, foi 1574. Então, 1574, conseguiram unir na cidade de Paris todos os grandes representantes e líderes dos Huguenots, mataram, e aí, é lógico, que os franceses começaram a levar, os católicos franceses começaram a levar vantagem nas guerras, nas guerras. E aí, morre Henrique III, e ele governou a França por 15 anos, então, é óbvio, né, é óbvio que ele morre aos 25 anos, porque se ele assume o trono com 10 anos, perdão, eu tô falando besteira, me desculpe, não morreu Henrique III, Henrique III, ele assumiu o trono em 1574, 1574, tá bom? E quem ficou pouco tempo no poder e dominado completamente, 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 pela... é... ô meu Deus do céu, me desculpe, irmãos, é que eu tô fazendo no telefone e de vez em quando me ligam, né, que alegria. então, veja bem, retornando, retornando, com a noite de São Bartolomeu, com a noite de São Bartolomeu, você teve, então, problemas muito, 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 muito sérios, porque os protestantes que vinham num progresso muito grande, territorial, de conquistas e de atividade militar muito importante para esse período, ele, na quarta guerra, 1572, ele perde os seus generais e aí os católicos começam a prosperar muito e aí um novo detalhe, um novo problema aparece. Por quê? Porque Carlos X, tá vendo aí? Carlos X, ele infelizmente morre. Ele assumiu o trono da França com 10 anos, ele ficou até 1574, faleceu e aí em seu lugar assume seu último irmão possível de assumir que é Henrique III. Henrique III já tinha uma idade mais ou menos avançada quando assumiu em relação aos outros dois irmãos, o primeiro assumiu com 15 anos e ficou um ano no poder, o segundo assumiu com 10 anos, coitado, então os dois foram marionetes e quem regeu a França foi Catarina de Médici que nos odiava. Ela nos amava tanto, tanto, tanto que junto com Guise, o duque de Guise, ela preparou a noite de São Bartolomeu, só isso que ela fez. Depois do Edito de Saint-Germain, que era para arrebentar a gente, preparou a noite de São Bartolomeu e vamos embora e agora assume seu terceiro filho. Se você parar e pensar, aqui embaixo está a data de nascimento dele, 1551. Ele ao assumir, então, 1574, 4 menos 1, 3, 7, menos 5, 2, ele tinha 23 anos. E ele fica durante 15 anos. tudo bem que talvez ele não tenha recebido tanta influência da mãe, mas ele vem com todo o ódio de protestantes que ele com certeza recebeu em casa por estar perto da mãe e é óbvio que a mãe o vai auxiliar em decisões muito sérias. Pastor, então, pelo amor de Deus, nós que já estávamos fracos, arrebentados e quebrados, então agora nós estamos mais arrebentados ainda porque a sua mulher continua governando, continua. Ela só vai morrer em 1589. 89 ou 98? Vou ver já já. Mas já já ela está morrendo. Mas enquanto não morre a gente está sofrendo na França. Porque é uma mulher absolutamente estratégica colocada lá dentro através de um arranjo de casamento por dois padres e vinha para arrebentar o protestantismo. E o que é interessante é exatamente isso. vamos lá. De 1574 a 1589 está na frente da França Henrique III que assume com 23 anos já tem maior capacidade mas já vem se preparando desde a sua mocidade para matar o Guenotes. Então não teve não teve meio termo para a gente não. Vamos lá. Veja que em 1589 quando Henrique III morre ainda não tinha acabado o terceiro período. Faltava 10 anos praticamente 10 anos para acabar o terceiro período que o terceiro período termina em 1598. 1598. Pois bem tamo juntos. Ele fica 15 dias no poder 15 anos no poder e as guerras civis continuam com grandes massacres dos católicos sobre os protestantes em razão de tudo que a peça rara da dona dona do mundo francês fez. E quem era a dona do mundo francês era a querida Catarina de Médici. Então em 1589 1589 você tem a morte estou voltando aqui para você ver 1589 você tem a morte de quem? De Henrique III. E aí ocorreu o seguinte olha o pai dos três Henrique II morre quando? Desculpa desculpa o pai se casa com quem? Se casa com Catarina gera três filhos aí o pai morre quando? Em 1559 o primeiro filho que assume com 15 anos só fica um ano no poder morre em 1560 o segundo filho quando assume só tem dez anos e morre obviamente em 1574 tá bom? Então praticamente quem rege tudo é essa senhora que aqui está e o terceiro que entra aos 23 anos coloca sua mãe como grande conselheira do seu mandato mandato nada né? de sua vida real e infelizmente vem a morrer em 1589 Catarina não tem mais nenhum filho Catarina não tem mais nenhum filho de Henrique pra colocar o que que essa mulher faz? Essa mulher esperta já tinha casado em 1572 sua filha margou com quem? com quem? com um bonitão do Henrique então ela que tem Henrique dentro de seu comando e de sua vida porque se eles casaram em 1572 e Henrique se tornou católico ele abandonou os protestantes em 1572 quando casou com Margot em 1572 ele casa abandonou os protestantes e agora em 1589 1589 simplesmente ele está na França recebendo a influência de Catarina de Médici e vai se tornar agora o próximo rei francês mas vamos lá faça o cálculo comigo 1589 1589 menos 1572 9 menos 2 dá 7 8 menos 7 dá 1 então ele está há 17 anos Henrique está há 17 anos no palácio deixou há 17 anos o protestantismo esse malandro para se casar com essa Margot e ele agora vai se tornar o rei da França como é que isso aconteceu? bem aqui estão as guerras religiosas deixa eu te mostrar os huguenotes olha que símbolo bonito dos huguenotes né eles estavam lutando na França contra a Liga Católica então era huguenotes contra católicos muito bem pedindo a a querida liberdade religiosa os a Liga Católica era constituída dos papas todo e qualquer papa aqui está o papa cisto quinto mas todos os papas faziam parte dessa Liga os reis da França aqui está Felipe II isso aqui é um emblema da dos jesuítas da Companhia de Jesus aqui está o filho daquele malandro que ajudou Catarina de Médici a matar todo mundo aqui está um dos herdeiros da família Guize Guize e obviamente a linda Catarina de Médici e do lado dos huguenotes você tem quem você tem obviamente a poderosa Inglaterra financiando os huguenotes que queria ver a França arrebentada e era protestante a França e você tem como grande homem o general Collini só que tem um problema em 1900 1900 olha estou maluco 1572 e ainda tinha Henrique Henrique de Navarra que foi casar com a filha de Catarina então nessas guerras religiosas os protestantes estavam indo bem até a quarta guerra 1572 por quê? porque na noite sangrenta de São Bartolomeu morre Collini e o segundo grande líder que era da família de Navarra da família de Navarra que era protestante e era tão rica quanto a família Guizzi simplesmente tinha se transformado católico e aí meu amigo virado casaco Henrique Henrique se torna o rei da França por pura falta de opção para Catarina que regia tudo Henrique se transforma o rei da França no exato momento em que em que simplesmente a o filho mais novo de Catarina morre nesse ano 1589 então além de morrer Henrique segundo Henrique terceiro além de morrer morre graças a Deus essa mulher Catarina de Médici e Henrique quarto se transforma no novo rei da França como lhe falei aqui o nosso querido morreu morto francês segundo você tem obviamente Henrique quarto assumindo o trono e ao lado dele a princesa né agora quando Catarina de Médici morre bem quando ela morre ela conseguiu deixar um legado maravilhoso porque em 1594 os protestantes que segundo um relatório de um abade francês para Roma tinha chegado a quase 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 40% da população eles agora eram tão somente 6% da população francesa 94% eram católicos daí o movimento se enfraquece e com vergonha absolutamente cheio de remossos Henrique IV Henrique IV se torna o rei da França e para acalmar a França agora no seu reinado ele faz o édito de Nantes e aí cessam as guerras civis veja que interessante ele assumiu em 1589 mas só em 1598 é que termina a última guerra com o édito de Nantes então ele passa praticamente 10 anos lutando para que tudo dê certo aqui de 8 a 10 anos e esse Henrique obviamente ele infelizmente resolveu além de virar casaca ele resolveu infelizmente governar para a maioria então ele é um vira casaca ele infelizmente vai governar para a maioria que é a católica mas pelo menos com édito de Nantes ele dá liberdade de culto e religião aos Huguenots para assim sabe aquela coisa de crise de consciência né mas bem a a sogra dele Catarina de Médici conseguiu arrebentar o protestantismo e ele ao invés de engrandecer o protestantismo deu liberdade mas não influenciou muito e o seu o seu filho e depois o seu neto Luiz 13 e Luiz 14 vão acabar definitivamente com o protestantismo e agora vem o quarto período que é esse período que vai de 1598 a 1715 veja aí Luiz 13 Luiz 13 é quem? Luiz 13 é filho de Henrique Henrique quarto com quem? com Maria de Médici Maria de Médici não é a princesa Margot Margot não deu filhos para Henrique e aí Henrique casou com a irmã mais nova dela a última filha de quem? de Catarina de Médici e Maria de Médici deu então para ele dois filhos e e aí obviamente Catarina Maria deu Luiz 13 que era o filho mais velho esse aqui começou toda uma política toda uma política de contrariedade ao Genotes esse aqui conseguiu conquistar a última fortaleza onde tinha muitos o Genotes e matar muitos o Genotes então ele passou por cima do Edito de Nantes e botou para quebrar e esse aqui conquistou La Rochelle né e arrebentou mas o filho dele filho dele esse matou tudo filho dele matou tudo Luiz 14 o Rei Sol e esse aqui ele simplesmente revogou em 22 do 10 de 1685 o Edito de Nantes e ele veio com o Edito eu não sei ler mas vamos lá Fontainebleau Fontainebleau o que foi o Edito de Fontainebleau foi um Edito que simplesmente acabava com todo o protestantismo na França porque ele revogou o Edito de Nantes que dava liberdade religiosa aos Huguenots determinou a destruição das igrejas Huguenots e o fechamento das escolas protestantes ainda deu prazo para que os Huguenots saíssem da França só pena de serem mortos gente o que aconteceu aconteceu algo simples os Huguenots ou protestantes franceses saíram em massa pelos dados que colhi são 70 mil para províncias e unidas 50 mil para ilhas britânicas 45 mil para Alemanha 30 para cantões suíços fora um número não preciso que foi para Dinamarca e Suécia e demais outros locais evangélicos da Europa e aí a luz que poderia ter brilhado acabou acabou até hoje a França é um país que não gosta muito de protestantes até hoje eles são refratários completamente a nossa e não só a nossa porque anos depois vem a revolução francesa e a revolução francesa foi o derramamento de sangue de todo mundo absolutamente todo mundo não só nosso mas já absolutamente todo mundo alguns historiadores dizem que se tivesse acontecido na França o que aconteceu na Alemanha um Lutero se levantando se tivesse acontecido na França o que aconteceu na Suíça um zingo se levantando se tivesse acontecido na França o que aconteceu na Inglaterra com os puritanos com os irmãos Wesley não teria ocorrido a revolução francesa e não teria morrido tanta gente porque a glória de Deus teria se manifestado naquele país mas por que fracassamos na França em primeiro lugar porque tínhamos a imbecilidade de acreditar que era possível reformar a igreja católica sem abandonar o barco e não adianta que a reforma protestante tem que sair do meio dos católicos segundo lugar porque os pobres huguenotes francês acreditavam nas bençãos políticas bençãos políticas você notou que a noite de São Bartolomeu foi decisiva para começar a nos quebrar completamente porque nela Catarina de Médici viu simplesmente a chance de unir todos os grandes comandantes e matá-los todos numa única vez irmãos como é que a gente acredita no casamento de uma rainha católica e de um rei huguenote vamos lá a própria bíblia diz que união existe entre trevas e luz que união existe pois é que pena né a partir dali começamos a perder fomos enfraquecidos politicamente e militarmente é tem gente que diz que crente só deve orar mas se nós tivéssemos continuado trabalhando também politicamente nos respeitariam né esse é um problema sério e infelizmente quando surge o último rei da França que vai nos matar não é o último rei da França mas é aquele que vai nos arrebentar que é o bisneto de Catarina de Médici porque Catarina de Médici gera Margot Margot casa com Henrique Margot não dá filhos para Henrique mas Catarina de Médici gera Maria de Médici a filha mais nova que se casa com Henrique rei da França e que dá para ele Luiz XIV e Luiz XIV dá para para a França Luiz perdão Luiz XIII dá para a França Luiz XIV então Luiz XIV é neto de Henrique e Luiz XIV é bisneto de Catarina e esse foi o homem mais cruel do mundo com os protestantes mas ele era inteligentíssimo habilitoso fantástico ele é chamado de o rei sol ele dava muitas festas ele dava muitos banquetes era um homem esbanjador e nós ficamos simplesmente adulando este homem nós protestantes ficamos adulando esse homem quando ele nos odiava não nos levantamos contra nenhuma decisão absolutamente que vinha nos destruir e o fato de estarmos deslumbrados com a coroa desejando na verdade não levar o protestantismo da época mas sermos chamados para conviver com ele nos arrebentou daí veio o édito de eu não consigo pronunciar que é de um Xanuba como é que é só um pouquinho deixa eu voltar bem rapidinho aqui eu tenho que decorar isso aqui Fontainebleu 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 me perdoe procure alguém que fale francês para traduzir isso para vocês e aí veio o tratado e infelizmente nesse mesmo momento em que você tem na França o bisneto de Catarina de Médici você tem na França infelizmente na Inglaterra se levantando Jaime II que era um católico devoto e aí os huguenotes na França que tinham o rei inglês do seu lado ajudando agora não tem mais nada saíram da França e perdemos a oportunidade de ganhar a França dois foram os erros centrais aqui irmãos primeiro a união absolutamente incorreta de Henrique com os Médici ou seja a coroa francesa valeu para Henrique muito mais do que sua convicção ele casa-se com Margot e depois com Maria Médici e o segundo erro que tivemos aqui de forma terrível 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 foi acreditar que por intermédio de acordos políticos podíamos resolver todos os problemas e ganhar a França se cada um dos huguenotes tivesse continuado pregando o evangelho como pregava com a força que pregava com a vontade que pregava isso teria modificado todas as coisas mas também ainda existe um terceiro problema o problema relacionado a na França não se levantar um Lutero nós não termos na França um homem do tamanho de Calvino nós não termos na França infelizmente um homem como Zwingo então fazer o que infelizmente na França acabou absolutamente tudo cessou absolutamente tudo e aí a luz que poderia brilhar intensamente na França acabou não brilhando até hoje a França não está aos pés de Cristo a única coisa que sabemos de maravilhosa é simplesmente o fato de que os escritos de Calvino estão alcançando de novo a França e a igreja evangélica está crescendo na França de ramificação e pinta em costal então estamos tentando avançar de novo num território que era nosso desde os valdenses ia ser fundamental para que o evangelho crescesse então não vamos cometer os mesmos erros não vamos acreditar em acordos políticos para tentar conquistar países e estados vamos acreditar no evangelho que é o poder de Deus que conduz a nossa vida literalmente aos céus então a paz do Senhor que Deus lhe dê uma aula fantástica no próximo domingo aí estão os slides e eu quero ainda te falar estou mandando para você três três imagens que falam de cinco folhas do livro do pastor eu acho que é pastor Abraão ele fala de algo fantástico como é que morreu todos esses que atacaram de forma maligna e esquizofrênica a a nossa querida revolução francesa é interessante saber como Catarina morreu ela morreu quase semi louca é interessante saber como os guises morreram até um o Carlos que deixou tudo isso passar o pastor Abraão fala de forma muito interessante é uma história muito dolorosa a morte desses homens porque ninguém brinca com a igreja sem se arrebentar e se você quiser usar aproveite e use eu estou enviando cópia desse livro que eu recomendo que os irmãos comprem de todos os livros que já li é o único que fala sobre isso interessantíssimo esse fato como eles morreram de forma trágica eles foram cruéis conosco mas a mão de Deus pesou sobre eles então fala da noite de São Bartolomeu e a mão de Deus pesando sobre esses indivíduos irmãos um grande abraço que Deus os abençoe estamos esperando todos vocês no congresso de senhoras amém e aí não teremos no próximo domingo aula porque estaremos no congresso voltaremos no outro domingo com brilha a luz agora lição número quatro eu creio que é brilha a luz na Escócia amém Deus abençoe a todos uma excelente aula e aqui encerramos a lição número três Deus abençoe